Até porque a gente tem uma novidade com relação aos investidores institucionais que pode dar um boom no preço do Bitcoin, conforme essa matéria aqui da CoinDesk. Investidores sacando Bitcoin da Grayscale, que é um fundo de investimento, podem dar um boom no mercado do Bitcoin. E por que isso vai acontecer? Pô, vocês estão sacando, por que o Bitcoin subiria? Eles explicam aqui embaixo. Esse fundo da Grayscale só permite você retirar valor, sair do fundo a cada seis meses. E o maior unlock, destravamento que vai acontecer, vai ser agora a partir de julho e agosto. Julho e agosto, conforme esse gráfico aqui, é o período onde as pessoas podem sacar. Então tem muito valor que pode ser sacado a partir aqui de meados de julho. A partir de 10 de julho para frente, até meados de agosto, os investidores podem sacar os seus investimentos. E por que isso resultaria num boom do Bitcoin? Porque, nesse fundo, as pessoas não estão comprando Bitcoins diretamente. Elas estão alugando o Bitcoin de alguém. E se o preço do Bitcoin desabou, se essa pessoa quer sair, quer retirar o valor, ela precisa pagar o empréstimo. E como é que ela paga o empréstimo que era em Bitcoin? Comprando Bitcoin no mercado à vista. Se as pessoas saírem da Grayscale, elas precisam compensar o aluguel, pagar esse Bitcoin para quem tinha emprestado. E se elas vão comprar esse Bitcoin no mercado à vista, o que elas geram? Uma força compradora que poderia dar esse boom no preço do Bitcoin. É mais um fator que pode dar uma impulsionada no preço do Bitcoin num período que vai desde julho, agora, até setembro. Isso bate com aquele primeiro gráfico lá que eu mostrei para vocês, onde a gente viu uma subida de preço no Bitcoin lá para setembro de 2020. Lembra? Começou em maio ali, as empresas de tecnologia subindo, e o preço do Bitcoin começou a ter um pump lá para setembro. Então, encaixaria, os gráficos aqui, no caso, estariam encaixados. E é por isso que eu estou otimista agora com relação a uma subida de preço do Bitcoin. Não é uma certeza, como nada é nesse mercado, mas eu vejo uma tendência um pouco maior da gente subir a partir daqui do que de cair.